E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nono ano. Na aula de hoje, correção de exercícios. Correção, vamos ver uma interpretação de texto, mais os exercícios a eles pertencentes, certo? Então, vamos lá. Vamos ler o texto, gente, o retrato de Dorian Gray. Está lá no livro 2, páginas 22 e 23. Abra aí o livro, pessoal. Acompanhe a leitura aqui com o professor. Lembrando que a temática da parte de textos desse segundo capítulo está justamente voltado na ideia da imagem. Então, nós vimos lá a ideia da selfie, a crítica social que nós tínhamos ali, a Narciso. Então, estamos falando de volta de retratos. Vamos lá, então? O que é mais importante? Ser ou parecer? Já começamos aí com a reflexão. O retrato de Dorian Gray, do escritor Oscar Wilde, é um romance famoso que conta a história do belíssimo jovem, Dorian Gray, que tem seu retrato pintado. Misteriosamente, o retrato passa a envelhecer enquanto ele, Dorian, permanece bela e jovem. Como esse romance foi escrito em 1890, você vai notar que o estilo do autor e a seleção vocabular são um pouco diferentes do que se vê nos textos atuais. Então, consulte o glossário para entender melhor o primeiro capítulo dessa obra que você vai ler agora. Então, vamos à leitura. O retrato de Dorian Gray. 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 atirando para trás a cabeça naquele seu jeito singular que em oxford procurava o rio o riso dos amigos não 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 tenciona expolo não tenciona expolo porque meu caro amigo tem alguma razão que esquisitos são são vocês os pintores fazem tudo para criar em fama apenas a tem parecem apostados em uma é atirar em fora é uma tolice pois só há no mundo uma coisa pior que falarem de nós é ninguém nos falar um retrato como este colar colocá lo ia muito acima de todos os jovens da inglaterra e causaria inveja a todos os velhos se é que os velhos são capazes de qualquer emoção bem sei que se há de rir de mim mas facto é que não posso expor pus nele demasiado de mim mesmo lorde henry estirou-se no divã e desatou a rir sim já sabia que havia de rir mas é absolutamente certo no entanto demasiado de si mesmo palavra de honra vacil não sabia que fosse tão vaidoso e na verdade nenhuma semelhança posso ver entre você com a sua cara forte e enrugada e o cabelo preto como carvão e este jovem abonis que parece feito de marfim e pétalas de rosa ele meu caro brasil é um narciso e você claro está numa expressão intelectual mas a beleza é verdadeira beleza termina onde começa a expressão intelectual a inteligência é em si um modo de exagero e destrói a harmonia do rosto quando uma pessoa se senta para pensar torna-se nariz ou toda a testa ou uma coisa horrenda vezes os homens a quem o êxito sorriu em qualquer uma das profissões intelectuais que em de onde são expectuam-se já se vê os da igreja mas é da igreja não se pensa um bispo continua a dizer as 80 aos 80 anos o que ele ensinaram a dizer aos 18 e por isso como consequência natural é que ele conserva sempre a aparência absolutamente deliciosa o seu misterioso amigo cujo nunca cujo nome nunca me disse mas cujo retrato realmente me fascina que deveria estar sempre aqui no inverno quando não temos flores que nos encantem à vista e no verão quando precisamos de alguma coisa que refrigera a inteligência não se lhe josei brasil você não parece nada com ele não me condene respondeu o artista é claro que não me pareço com ele sei o perfeitamente digo lhe ainda mais penaliza meia penalizar meia muito parecer com ele esconde-lhe os ombros estou a dizer a verdade a uma fatalidade em toda a distinção física intelectual aquela espécie de fatalidade que parece seguir através da história os passos vacilantes dos reis é melhor o melhor é não nos distinguirmos um dos outros os feitos estúpidos são neste mundo os mais ditosos podem podem a sua vontade de gozar espetáculos se não conhecem as delícia as delícias do triunfo também os não amarga o travor da derrota então vamos vamos com calma é um texto difícil pausa e o texto na pausa e o vídeo lê de novo esse texto porque ele é um texto bem bem puxado então vamos lá temos aqui o em tempo e quero que vocês leiam comigo ali o gênero textual o quadro que está embaixo romance é um texto narrativo bem mais extenso e complexo que a crônica um conto por exemplo por isso vamos encontrar publicado em livros que foi o que a gente acabou de ver então vamos lá pessoal um dos exercícios que nós temos em sequência ali certo um a palavra lilás do fragmento da obra o retrato de dorian gray pode designar uma cor mas o texto sugere qual sentido que elemento da cena levou o lorde e o outro a pensar nos pintores de tóquio e porque pausa aí tenta fazer esse exercício beleza então vamos lá pessoal ele sugere que se trata de uma flor pois ele menciona a sua flagra sua fragrância cuidado flagrância né flagra é quando você pega alguém fazendo alguma coisa no ato no e fragrância é o cheiro que elementos a cena levou o lorde e o otto a pensar nos pintores de tóquio e porquê foram as sombras das aves voando que cruzavam as cortinas a associação devido ao fato de os pintores de tóquio procurar da sensação de ligeireza a um movimento de sua arte veja que essa interpretação é bem difícil é um conhecimento bem específico que a gente precisa ter 3 onde se passa a cena narrada descrevo o espaço 4 né há uma discordância entre o printor bacio hauer de lauren de enri o otto em relação ao quadro em que eles discordam pausa aí tenta fazer esse exercício beleza então pessoal então vamos lá a cena ocorre em um ateliê não tão distante de lã de londres não se pode ouvir o ruído da cidade então né tem um momento ali que ele só que ele estava no estúdio do ateliê dele e a discordância né lorde volta acho que o quadro deve ser exposto mas o brasil diz que não tem intenção de fazer isso pergunta 5 o que lord walton critica o comportamento dos pintores e diante da justificativa dada por bacio para não expor o quadro o otto ironiza porque isso acontece pausa e tenta fazer esse exercício pessoal então vamos lá lord o otto critico o fato dos pintores que quererem ficar famosos mas ao mesmo tempo fugir da fama então ele fala lá você quer ficar famoso na os pintores querem ficar famosos mas quando ficam fogem dela então tá fazendo uma crítica ea ironia nas seis ao fato do brasil dizer que não vai expor o quadro por ter colocado muito de si embora o otto não vê semelhança alguma entre o pintor ea pintura como que você pois muito de si se o quadro não parece com você beleza 7 qual é o raciocínio de bacio para justificar o porquê de ele não querer de ele não ser como o moço do retrato pausa e tenta responder essa pessoal vamos lá então né diz que há uma fatalidade em pessoas muito bonitas como no moço do retrato ou muito inteligente como se destacam de algumas formas então vejam pessoal né quero que vocês leiam daí né o texto selfie do oscar é do oscar vale 2.2 milhões né e façam os exercícios daí que nós temos ali o restante dos exercícios veja a interpretação de texto tá fazendo uma crítica a um retrato para quem não sabe né o retrato de dorian gray né como a gente viu lá no começo depois que o retrato foi pintado ele passou a não envelhecer mais então tudo as atitudes ruins que ele tinha na vida eram jogado para o retrato então o quadro em envelhecer o quadro em envelhecer nem ficando velho mas ele não então quero ver uma comparação a essa selfie que nós temos aqui daí não esqueça de fazer os exercícios beleza beleza pessoal muito obrigado e até a próxima